La Vie. Viva ao lado da natureza. O Swiss Park é um bairro planejado e que transpira qualidade de vida. É aqui que um novo projeto está virando realidade. La Vie. Viva com muito mais tranquilidade, a apenas 15 minutos do centro, com acesso facilitado para as principais vias da cidade. O verde vibrante de uma localização única, que conecta conveniência em perfeita sintonia com o comércio e diversas opções de lazer para transformar o seu dia a dia. Tudo isso no entorno do La Vie. Um condomínio que está amparado pelo bem-estar, segurança e tem lazer integrado à natureza. Os apartamentos são de 103 e 130 metros quadrados, de 3 ou 4 dormitórios, segurança e uma área de lazer completa, como o bosque privativo e uma pista de caminhada em meio ao verde. E as obras já iniciaram, para você começar os melhores dias da sua vida. A qualidade Tegra está no La Vie. Visite hoje mesmo na Casa Tegra.